Oi turma, tudo bem? Estamos aqui com mais um IDR Resolve, nosso aulão de resolução de questões. A nossa questão de hoje é sobre também modelos atômicos, tá? Ela diz o seguinte, ó, observem que essa questão eu já peguei lá do PSC da UFAM, tá bom? Do ano de 2017. Por cerca de 12 minutos, 4 minutos a menos que no ano anterior, os fogos de artifício surpreenderam, né? Surpreendem uma multidão na praia de Copacabana, na virada do ano de 2017. 11 balsas disparam 18 tons de fogos que produzem no céu as cores, verde, amarelo, lilás, rosa, dourado e branco. Uma variedade de núcleos observados pode ser facilmente explicada por um modelo atômico, né? Aqui ficou a frase repetida, continua aqui, ó. Assinale uma alternativa que indica sobre esse modelo. Então, qual é o modelo atômico que vai dar embasamento pra gente compreender esse fenômeno que são os fogos de artifício? Um fenômeno muito comum, né? Nas viradas de ano. E a gente consegue ver esse espetáculo de cores no céu. Mas vocês sabem por que que existe essa variedade de cores? Qual é a justificativa? Pode passar um slide, por favor, pra gente explicar? Os modelos atômicos, né? Com a evolução desses modelos, a gente viu o quê? Que existe um núcleo carregado positivamente e que a gente tem camadas eletrônicas. Só que essas camadas, elas foram aprimoradas e foram consideradas de órbitas estacionárias. Que são as camadas eletrônicas, como eu acabei de falar. Cada camada, ela tem uma quantidade de energia que a gente chama de pacote de energia de acordo com o Bohr. Certo? Então, os elétrons, eles podem sofrer transições eletrônicas. Quando um elétron absorve energia e salta de uma camada mais interna pra uma camada mais externa, a gente diz que ele absorve um quanto de energia, né? É um salto quântico, tá bom? Ocorre uma excitação eletrônica. Próximo slide, por favor. O fenômeno dos focos de artifício é explicado pelo retorno desse elétron à sua camada de origem. Ou seja, é uma transição eletrônica, só que agora é de emissão, tá? Então, quando um elétron retorna pra sua camada de origem, ele vai emitir um fóton, tá? Esse fóton nada mais é do que energia em forma de luz. Quanto maior for a diferença de energia entre as camadas, tá? Quanto maior... Se ele estava numa camada muito mais externa e retornou pra sua camada de origem, cada diferença de energia entre essas camadas eletrônicas, entre essas órbitas circulares, vai emitir uma cor diferente. Então, pra cada variação, pra cada emissão, pra cada transição eletrônica, a gente vai ter uma cor respectiva. Seja verde, azul, amarelo, tá bom? E a gente pode também trazer essas cores, né, pra respectivos elementos químicos. Mas quem foi que desenvolveu essa ideia? Agora vamos retornar lá pra nossa questão. Essa ideia foi desenvolvida no modelo de Bohr, que é um modelo mais completo, né, de modelos atômicos. O modelo de Dalton, gente, foi muito simples, né? Matéria indestrutível, então não tem nada a ver com isso. O modelo de Thomson, vocês sabem que foi o pudim de passas. E a letra D e a letra E, traz modelos que a gente nunca estudou. Então, vocês poderiam ter ficado em dúvida aí entre a letra A, B e C, mas a resposta correta é a letra B. Então é isso, turma, espero ter ajudado. Até a nossa próxima resolução.